É o canal! Leve ao fogo com 4 litros de água e meia colher de sal. Deixe cozinhar até rachar a casca. Retire, escorra a água e reserve um copo do caldo. Corte o pinhão ao meio e retire a casca. Lave muito bem, separando os pinhões bons. Triture a metade no liquidificador e reserve. Corte o resto em pedacinhos e reserve. Corte então o lagarto em pedaços iguais. Tempere com uma colher de alho moído, um limão espremido e sal a gosto. Deixe descansar por duas horas. Numa panela grossa, coloque os pedaços de carne com o molho. Refogue um pouco e cubra com água. Deixe cozinhar até amolecer, adicionando água se necessário. No final, o cozimento tem que ficar bem dourado e o molho em ponto grosso. Retire os pedaços e reserve o molho da carne. Pique então os cheiros verdes bem pequenos. Em outra panela, esquente duas colheres de azeite. Frite um pouco de alho com um pouco de cheiro verde. Adicione o pinhão moído, o copo de caldo de pinhão, os pinhões cortados e o caldo da carne e deixe ferver. Coloque então os pedaços de lagarto cozidos, cubra com um cheiro verde e deixe ferver mais um pouco. Sirva na mesma panela e sempre quente. É o canal!